Nesse período do inverno, aumenta bastante os casos de gripe, de transmissão de gripe, porque as pessoas pegam ônibus com todas as janelas fechadas. Muita gente sai do metrô, entra no trem e vai numa sala e as salas de trabalho estão com todas as janelas fechadas, porque no inverno as pessoas ficam em ambientes fechados, ficam menos na rua. Então isso aumenta a transmissão da gripe, porque a transmissão da gripe vai pelos espirros, pela respiração, no contato de uma pessoa contra a outra ou no contato direto com as mãos. Então, vacine-se. É bom para você e é bom para toda a nossa sociedade. Essa também é uma manifestação de amor com toda a nossa sociedade. Então, gente, a vacinação é uma coisa importante. É claro que os órgãos públicos têm culpa por não fazer uma boa propaganda, mas a nossa sociedade também tem culpa por não atender a necessidade da vacinação. Então, vou ser responsável. Vacine-se contra o vírus da gripe e vacine-se contra a febre amarela. Os critérios nós já falamos aqui no Fique por Dentro com o Cândido Vacareza. E eu quero te convidar para daqui uma semana, às 19 horas, você assistir no meu Face novamente. Fique por Dentro com o Cândido Vacareza. Saúde!